Música Meu nome é Regiane Ferreira Lages, conheci seu canal há pouco tempo e me identifiquei muito. Através desse relato, venho pedir ajuda para minha neta, Rebeca, há 11 anos desencarnada. Anderson, eu quando mais nova, frequentei muito o Centro Espírita de Kardec, sou médium sensitiva e tenho certeza que a minha neta ainda está aqui em sofrimento e com isso sofremos juntos. Tento fazer orações para ela, mas com o emocional até hoje abalado, eu não consigo ajudar ela da forma que é necessário. Minha neta, aos 17 anos, conheceu um rapaz e a partir daí tudo mudou. Aquela menina doce e amorosa, responsável e estudiosa, passou a não existir mais. Junto com o namorado, que já era usuário de drogas, ela também caiu nesse vício maldito. Eu e a mãe da Rebeca fizemos de tudo para tirar ela desse vício terrível, mas todas as nossas tentativas foram em vão. Até trancar ela no quarto, a mãe dela trancou. A Rebeca, na abstinência da droga, acabou colocando fogo no colchão e esse fogo se alastrou pela casa toda. Quase que ela e a mãe morrem queimadas. Minha filha teve muitas queimaduras pelo corpo. Com isso, a Rebeca saiu de vez de casa e foi morar com o namorado. Ficou grávida e de tanto apanhar, acabou perdendo a criança. Mais uma vez tentamos trazer ela de volta, mas ela sempre dava um jeito de retornar às ruas, atrás do suposto namorado e das drogas. A Rebeca acabou junto com o namorado e mais alguns comparsas participando de um assalto a uma residência, onde mataram duas crianças e fizeram a dona da casa de refém. Quando a polícia chegou ao local, eles entraram em confronto com a polícia, no qual foram mortos, inclusive a Rebeca também perdeu a vida ali no local. Ficamos sabendo que a Rebeca estava grávida novamente. Anderson, não estou em defesa da minha neta, pois ela errou. Mas eu e a minha família precisamos de paz e a Rebeca de tratamento para que esse espírito entenda que errou e precisa se redimir ao espiritual. Ajude ela a seguir o seu caminho. Que o Mestre Jesus acolha aos nossos irmãos desencarnados. Gratidão, Anderson. Sem ação não tem transformação. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Mais um dia. Mais uma oportunidade. E eu estou aqui com eles, com os meninos. Inclusive, Rafael Cândido. Quarta-feira não tivemos vídeo, porque o Rafael estava dodói. Dodói, o que aconteceu? Relata aí para a gente. Nossa, eu estava com dengue, gente. 39 graus de febre. Olha, se cuida, pessoal. Se cuida, passa repelente. Entendeu? Porque o negócio é horroroso. É verdade, gente. Né, Rafael? Rafael, graças a Deus, não pegou. Então, mara Deus que não pegue, né? Não quero pegar. Gente, nós estamos se cuidando, tá? Ó, repreta aqui de repelente. A gente traz repelente ali na bolsa. Só que eu acho que o Rafa não pegou em lugares que a gente faz gravação. Eu acho que o Rafa deve ter pegado fora. Você não acha, não? Eu acho também. Infestação está demais. Qualquer lugar que você vá, não precisa sair na zona rural, não. Na cidade mesmo, o negócio está feio. É isso, gente. Mais importante que hoje ele conseguiu gravar, né? E a gente está conseguindo aí estender esse vídeo a todos vocês. Quer deixar algum recado? Opa, vou deixar sim, pessoal. Continua aí a promoção do livro Previsões 2024, tá? Você levando aí o Rezas Fortes, o Sem Ação Não Tem Transformação ou a Mandala. Você leva aí inteiramente grátis o livro Previsões 2024. E aproveita, hein, pessoal. Essa promoção é em quanto durar o estoque do Previsões, hein? É isso aí, gente. E também temos a nossa promoção aí. Por R$1, você comporre a uma televisão de 75 polegadas. É isso aí, gente, tá? Dia 23, né, o sorteio. Isso aí. Teremos surpresas. Não percam. E participe, né? É a super TV, viu, pessoal? A Rafael fala da Super TV, assim, com o meu coração que ele queria ganhar. Gente, não posso jogar. Não pode. Então, gente, ó, dia 23, agora, né? Nós vamos estar lá em uma live especial aí pra vocês. Aonde a gente vai conhecer, né? O sortudo ou a sortuda que vai levar essa super tela pra casa. Se você ainda não achou aquele realzinho, procura, tá? Com o real, com o cupomzinho, com mais vários. Então, depende de você. E outra sorte só vai acontecer pra você se você participar. Certo? Mais alguma coisa, meninos? Bom, gente, eu tô muito feliz, mais uma vez, né? Pelo fato de estender os meus joelhos durante a madrugada, né? E sentir a vibração. Claro, sim, né? Colocar as orações diante, não só do Rio Grande do Sul, mas colocar a oração diante de todos vocês. Então, eu fico muito feliz por Deus estar me concedendo novamente isso. Eu tinha parado um período, eu também fiquei doente, eu também, né? Infelizmente, passei aí, peguei dengue. E é aquilo, reforço, viu? O Rafa falou, se cuidem. E eu não acreditava na dengue, eu sou bem sincero. Nossa, quando o pessoal passava lá em casa pra fazer aquela vistoria que eles fazem, eu metia a boca. Falava, meu, quem se pôr uma hora dessa daí vem aqui? E hoje, eu falo pra vocês, é sério, né? E a dengue pode matar, né? Como patou já muita gente, né? Já. Então, gente, se cuidem, viu? Se cuidem mesmo, tá? A minha oração tá estendida a todos vocês que fazem parte aí da nossa família. É uma cloca. Vocês mandam, intercede por nós, pelos Espíritos. Eu também intercedo por vocês. E convido vocês a orar pelo nosso Brasil, a orar pelos nossos irmãos, tá? Às três horas da manhã. É um horário muito importante. É um portal que se abre. E a possibilidade, né, da gente ser atendido ali é muito maior, tá? Então, é isso. E agora, a gente tá aqui, novamente, nesse lugar, pra tentar auxiliar, ajudar. Tem Espíritos, tem irmãos aqui precisando. E também o relato, né? Então, vamos tentar fazer a nossa diferença, né? Não só aqui pros nossos irmãos encarnados, mas também pros nossos irmãozinhos desencarnados que estão precisando da nossa ajuda. Que Maria de Nazaré seja a grande mãe, intercessora de mais um trabalho. Que os bons Espíritos, Espíritos amigos, se façam presentes. Hoje a gente tem aí o relato da Regiane, aonde ela pede ajuda para a neta, a Rebeca. E eu olhando aqui, depois da oração, eu vejo que realmente a Rebeca precisa ir das nossas orações, das nossas videoações. A Rebeca não passou, ela continua ainda na sua casa, Regiane, sugando a energia de vocês. E agora eu pergunto, né? A gente tá num local aonde a energia é bem baixa. Muitos irmãos, Espíritos, precisando da nossa ajuda. Eu pergunto, em quantos irmãos, quantos Espíritos nós estamos aqui agora? O obsessor falou dez, pra tentar nos enganar, mas ela falou quinze. Você pode confirmar pra mim, quem tá certo? Se é você ou o obsessor? É isso. Ele falou errado. Então, a gente sempre vai ter aí esses Espíritos tentando atrapalhar o nosso trabalho. Através do nosso aparelho, eu gostaria muito que a espiritualidade, mais uma vez, permitisse que a gente falasse com a Rebeca. Rebeca, eu sei que ela está precisando de ajuda, como os demais irmãos. A Rebeca pode falar conosco? Você é a Rebeca? Rebeca, você está precisando de ajuda? Preciso. Você se recorda da Regiane? Eu lembro, sim. Quando você conheceu o seu namorado, ele já era usuário de drogas? Foi, era usuário. Você passou a usar drogas através dele? Parece que não. Então, você já usava droga quando você conheceu ele? Sim. Sua família ninguém sabia? Sabia ou não. Quando você colocou fogo no colchão, além da abstinência das drogas, você se sentiu obsediada por algum Espírito? Sim, senti. Hoje, desencarnada, você consegue ver as drogas como algo mau, algo ruim, que atrapalhou, que estragou a sua vida? Veja, claro. Você se arrepende de ter usado drogas? Sim. Sim, me arrependo. No assalto à residência, foi você quem tirou a vida das crianças ou não? Foi. Eu fiz essa pergunta, gente, porque no espelho eu vi que ela enforcou as crianças, viu? É isso? Você enforcou as crianças? Enforquei as crianças. Nesse assalto, você ficou incumbida ali de cuidar das crianças, né? De ficar em um quarto com as crianças. E eu vejo que você estava drogada, você perdeu a paciência ali e acabou tirando a vida delas. Você pode confirmar isso para mim mais uma vez? Sim. É isso. Você se arrepende de ter tirado a vida das crianças? Muito. Me arrependo sim, muito, né? Na hora do confronto, quem morreu primeiro? Você ou o seu namorado? Parece que eu entendi. Eu morri primeiro, depois ele. É isso? Correto. Correto. Você estava grávida novamente? Ele estava grávida, sim. Você já tinha passado por um aborto? Sua primeira gravidez? Eu já estava grávida. Eu estava grávida. Eu já estava grávida. E meu filho não nasceu? Não nasceu. Mas você fez um aborto? Eu já fiz na primeira. E essa segunda gravidez, você iria fazer? Ou você iria deixar a criança virar um mundo? Eu já fiz na segunda gravidez. Ia deixar a gravidez. Quando você estava nas drogas, qual é a sua visão, né? Estando nas drogas, qual era a visão que você tinha em relação a Deus e a espiritualidade? Morri. Morri, mas não me arrependo. É isso que eu entendi? Morri, mas me arrependo, moço. Morri, mas me arrependo ou morri e não me arrependo? Não me arrependo. Não me arrependo. É isso que eu entendi. Você entendeu errado. Ela não se arrepende de ter morrido. E como que é hoje? Está desencarnada? Há bastante tempo já em sofrimento? Não seguiu para o tratamento? Nem mesmo para o espiritual? Como que é hoje para você? Como que você se vê? Sem luz, beleza, morri. É simples assim? Você não sofre? Sim. Eu não vou falar, diz você. Você consegue se perdoar? Não sei se eu preciso. Você quer deixar algum recado para a sua avó ou para a sua mãe? Recado? Eu entendi um palavrão. Eu esqueci aí. É isso que eu entendi? Esse é o recado? É sim. É isso mesmo. Bom, gente. A gente vê que a Rebeca é um espírito ainda difícil, né? Como a gente entendeu ali no relato, que era uma menina doce, né? Tranquila. E de repente aconteceu o que acontece com muitos jovens, né? Se desviam conhecendo o mundo, o caminho das drogas. E isso começa, né? Desviar toda a conduta da pessoa e transformá-la. E aí os obsessores aproveitam dessa situação para também ficar em cima. Então as pessoas falam, às vezes me perguntam muito, né? Droga é, isso tem a ver com espiritual? A droga é um vício. Mas quando você entra nela, você começa a adquirir energias baixas e espirituais, né? Porque a droga traz espíritos imundos, a pessoa vai frequentar lugares imundos com pessoas de baixa energia. E é ali tudo que começa a criar-se a trama. Por isso que muitos jovens desencarnam por conta da droga. Por quê? Porque é isso que os obsessores querem. Que a pessoa, né? De alguma forma, perca a vida. A vida é a coisa mais rica que o ser humano tem. A saúde, vida. Vida, saúde. Então os obsessores, eles querem afundar a pessoa porque ele destrói não só aquela pessoa, mas ele destrói toda uma família. Vamos orar por essa irmã e para os demais espíritos que aqui estão. A oração não será um processo de fuga do caminho que nos cabe percorrer, mas constituirá uma abençoada luz em nossas mãos, clareando-nos a marcha. Não representará uma porta de escape ao sofrimento regenerativo de que ainda carecemos, mas expressará um bordão de arrimo com o auxílio do qual superamos a ventania da adversidade no rumo da bonança. Não será um privilégio que nos exonere da enfermidade retificadora, ambientada em nosso próprio templo orgânico, pela nossa incúria e pela nossa irreflexão no abuso dos bens do mundo. Entretanto, comparecerá por remédio balsamizante e salutar que nos renove as energias em favor de nossa cura. Não será uma prerrogativa indébita que nos isente da nota humana, imprescindível ao nosso aperfeiçoamento individual. Todavia, brilhará em nossa experiência por sublime posto de reabastecimento espiritual, suscetível de garantirmos a resistência e o valor na tarefa de renunciação e sacrifício em que nos cabe perseverar. Não será uma outorga de recursos para que os nossos caprichos pessoais sejam atendidos. Nos jardins de nossas predileções afetivas, contudo, será uma despensação de forças para que possamos tolerar galhardamente as situações mais difíceis, diante daqueles que nos desagradam em sociedade ou em família, ajudando-nos pouco a pouco a edificar o santuário da verdadeira fraternidade no próprio coração, em cujos altares amealharemos o tesouro da paz e do discernimento, Ainda mesmo que te encontres no labirinto quase inestrificável das provações inflexíveis, ainda mesmo a tua jornada se alongue sob o granizo da discórdia e da incompreensão, em plena sombra, cultive a prece, com a mesma persistência que induzes na procura da água para a sede e do pão para a fome do corpo. Na dor, ser-te-á divino consolo, na perturbação, consistirá tua bússola. Não ouvides que a permanência na terra é uma simples viagem educativa de nossa alma, no espaço e no tempo. E não te esqueças de que somente pela oração descobriremos cada dia o rumo que nos conduzirá de retorno aos braços amorosos de Deus. Seja um dos primeiros a aproveitar essa promoção especial. Você quer assistir o Geist em uma super TV de 75 polegadas? Então não fique fora dessa. A cada um real, uma chance de ganhar. Envie o valor que desejar para o Pix 991776743 ou faça o depósito na conta da caixa. Depois, envie no WhatsApp desse mesmo número, nome, endereço e comprovante. Bendito é o desejo do meu coração. Hoje eu senti muita dificuldade, principalmente na hora da oração. Bastante obsessores tentando atrapalhar. Mas é aquilo que eu falo, né, gente? A nossa fé tem que ser inabalável. A nossa fé tem que ser incontínua. Todos os dias, cada dia a mais, que nós possamos gerar mais fé, mais confiança em Deus e no que a gente faz. E é claro, né, que respeitando o processo de cada irmão, de cada espírito, eu pergunto, quantos irmãos, quantos espíritos hoje vão conseguir deixar este local? De 12. Os obsessores tentando atrapalhar, né? Primeiro eles falaram 40, né? Para tentar confundir a gente. Bem na hora que o espírito ia falar. É isso? Você pode confirmar para mim? São 12 irmãos? Confirmo. Foram sim. Você pode me dizer para mim, quantos irmãos de luz trabalhou hoje aqui com a gente? Dois. Dois, falou bem baixinho. Graças a Deus, glória a Deus, né? A gente agradece a espiritualidade. E eu gostaria de saber, né? Rezei, pedi. Vibrei muito por essa irmãzinha, pela Rebeca. A Rebeca conseguiu passar? Com a gente. A Rebeca não foi. A Rebeca não foi. É isso? Confirma para mim, por favor. Para ela está difícil. Entendi. Olha aí, gente. Já era de se esperar. Como eu digo para vocês. Naquele ato ali que a espiritualidade permite que através do Spirit Box a gente tenha, né? Esse contato com o Espírito. Só o fato da gente ouvir ali as respostas, né? A gente já sabe, já começa a sentir que o trabalho vai ser difícil. Mas fica registrado aqui, mais uma vez, a nossa presença. Eu agradeço, né? A Deus. Não só pela minha vida, pela vida dos meninos que me acompanham nesse trabalho. Pela vida de cada um de vocês, que também, mesmo estando em casa, faz parte desse trabalho. Acredita, vibra, ora. É um intercessor, é uma intercessora. Então, a todos vocês, gratidão. Que Deus abençoe vocês grandiosamente e ricamente, tá? Gente, continue orando pelo Rio Grande do Sul. Quanto tempo, mais ou menos, que eu tive essa... Não gosto nem de falar previsão, mas que Nossa Senhora passou isso para mim, que eu comecei a pedir oração para o Rio Grande do Sul. Você se recorda, Rafa? Não faz muito tempo, não. Uns três meses. Uns três meses, né? Mais ou menos. Então, gente, Nossa Senhora tinha pedido para mim. Eu tenho um contato muito grande com a Nossa Senhora. Eu sou muito devoto. Eu tenho uma ligação muito grande. E Nossa Senhora pediu para mim, para que eu pedisse oração para o Rio Grande do Sul. E, infelizmente, a gente está vivendo aí, né? Uma das piores tragédias, acho que do Brasil. Muitas mortes, lamentavelmente. E eu gostaria que vocês também não esquecessem ainda de orar por Santa Catarina. Eu temo muito por Santa Catarina e eu temo muito pelo Rio de Janeiro. Então, vamos continuar orando para o Rio Grande do Sul. E vamos orar para Santa Catarina e para o Rio de Janeiro, para que Deus dê livramento. Que esse mesmo mal que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, não aconteça com os nossos irmãos catarinenses. e não aconteça com os nossos irmãos carioca. Então, gente, não esquece, né? Eu acho que a união faz a força, a oração faz a força. Eu estou todo arrepiado aqui. Porque Nossa Senhora começou a falar para mim que nós precisamos orar porque a situação vai ser difícil. Então, vamos pedir, gente. Vamos pedir mesmo para que Deus dê livramento. Para que não aconteça nada. Quando eu venho aqui, eu peço para vocês, eu venho com muita tristeza colocar para vocês notícias ruins. Mas a gente pode interceder. Eu acredito no poder da oração. Eu acredito no poder da fé. Eu acredito que a gente pode mudar a história. Então, vamos pedir por Santa Catarina. Vamos pedir pelo Rio de Janeiro. Eu temo muito pelo Rio de Janeiro. Eu temo muito mesmo, gente. Porque o que Nossa Senhora fala e tem me revelado e mostrado para mim, se chegar a acontecer, Deus me livre e guarde que isso não aconteça, vai ser muito triste. Então, eu peço a vocês, orem, gente. Nós estamos vivendo o momento da oração. Nós estamos entrando no momento da fé. Onde a nossa fé, onde a nossa oração, ela tem que surtir um grande efeito. E para isso, eu peço a força, a união de cada um de vocês. Até mesmo, né? Por um dia eu estava gravando e eu vi através do espelho um acidente aéreo. Vamos pedir, tudo que a gente coloca para fora de negativo, a gente tem o poder de começar a anular. Então, eu peço a vocês, oração, oração e oração. Gratidão, gente, por vocês existirem nas nossas vidas. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Valeu, galera. Mandar um abraço aí para todo mundo do Rio Grande do Sul. Nós temos muitas pessoas queridas lá inscritas. E é isso aí, gente. Força aí, hein? Vamos todo mundo ajudar em oração. E é isso aí, pessoal. Um abraço. Valeu, tchau. Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto